Não fales a ninguém que me fizeste Me juras impossíveis de cumprir Não digas, por favor, o que prometeste Não digas porque estavas a mentir Não digas, por favor, o que prometeste Não digas porque estavas a mentir Não falas a ninguém que te beijou Fim consciente, louca, apaixonada Pois quero esquecer o tempo que passei Na esperança de ter tudo sem ter nada Pois quero esquecer o tempo que passei Na esperança de ter tudo sem ter nada Não falas a ninguém, por Deus te penso Deixa que a dor se acalme no meu peito Pelo que fui para ti, sei que mereço Da tua parte um pouco de respeito Pelo que fui para ti, sei que mereço Da tua parte um pouco de respeito Não falas, pois também posso contar Não digas, pois também posso dizer Não estou nada interessado em recordar E a nossa relação é para esquecer Não estou nada interessado em recordar E a nossa relação é para esquecer Não brincos com a dor de uma mulher Dizeste-nos do amor uma brincadeira Não quero voltar para ti, preferia morrer Fiquei cheia de ti para a vida inteira Não quero voltar para ti, preferia morrer Fiquei cheia de ti para a vida inteira